Olá, sou Lilian Camelli, sou paraguaia, residente em São Paulo há muito tempo, sou artista visual. Minha pintura é um lugar de pertencimento. Nelas, retratos, símbolos, lugares, espaços, outra hora habitados por mim, onde ocorre uma disputa entre o real e o imaginário, criando de forma figurativa situações poéticas que afirmam o silêncio e o vacio e relembra minhas raízes e memórias do Paraguai. Ignoro as tendências contemporâneas, porque o que me interessa é explorar a imagem como meio genuíno e libertador do ser humano que procura viver e construir o mundo. As cores na minha pintura geralmente são cores rebajadas, terróceas, onde prevalecem vários tons de azuis e que são feitas construídas de forma intuitiva.